Olá, tudo bem? Se você está assistindo a esse vídeo, é provável que esteja em dúvida se deve ou não fazer a penitência da quaresma. Talvez você não tenha certeza do que isso significa ou não saiba como começar. Deixe-me te dizer que você não está sozinho. Muitas pessoas têm essa mesma dúvida e é por isso que hoje eu estou aqui para compartilhar com você 10 dicas e 10 benefícios para fazer a penitência da quaresma. A quaresma é um tempo de reflexão e renovação de nossa fé. E fazer a penitência pode ser uma ótima maneira de se conectar com a sua espiritualidade. Então, se você está disposto a aprender mais sobre isso, vamos direto ao assunto. A quaresma é um tempo de reflexão e renovação espiritual que começa na quarta-feira de cinzas e termina na Páscoa. Durante esse período, muitas pessoas escolhem fazer algum tipo de penitência para se aproximar de Deus e se purificar. Então, se você está buscando alguma orientação para essa prática, continue assistindo esse vídeo. A primeira dica é escolher uma penitência que faça sentido para você. Pode ser algo como deixar de comer carne, evitar redes sociais, reduzir a quantidade de alimentos, entre outras opções. O importante é que essa prática esteja alinhada com suas crenças e valores. Benefício 1. Desenvolvimento da autodisciplina. Ao se privar de algo durante a quaresma, você desenvolve a autodisciplina. Essa habilidade é fundamental para alcançar objetivos pessoais e profissionais. A segunda dica é planejar-se. Defina o que você vai fazer durante a quaresma e como vai fazer. Crie um plano de ação e estabeleça metas alcançáveis. Ao planejar e executar sua penitência, você fortalece sua vontade. Isso significa que você terá mais força para resistir a tentações e tomar decisões importantes em outras áreas da vida. A terceira dica é buscar apoio. Compartilhe sua penitência com amigos e familiares e peça por incentivo e suporte. Benefício. Aumento da solidariedade. Ao compartilhar sua penitência com outras pessoas, você pode criar laços mais fortes e desenvolver a solidariedade. Esse é um valor muito importante que deve ser cultivado sempre. A quarta dica é fazer uma reflexão diária. Tire alguns minutos do seu dia para meditar e refletir sobre sua penitência e sobre suas escolhas. Benefício. Conexão com a espiritualidade. Ao fazer uma reflexão diária, você se conecta com a espiritualidade e pode ter insights importantes para a sua vida. A quinta dica é aproveitar para ler a Bíblia. Durante a quaresma, muitas pessoas aproveitam para ler a Bíblia com mais frequência e se aprofundar em sua fé. E o benefício, ao ler a Bíblia, você pode adquirir mais conhecimento sobre a história da humanidade e se inspirar em exemplos de fé e perseverança. A sexta dica é praticar a caridade. A quaresma é um tempo propício para ajudar o próximo, seja por meio de doações, trabalho. O benefício, a gratidão que surge ao ajudar os mais necessitados. A sétima dica é fazer um jejum de tecnologia. Desligue o celular, evite o uso do computador e da televisão durante um tempo específico do seu dia a dia. Isso pode te ajudar a se desconectar e se concentrar mais na sua penitência. O benefício, ao se desconectar da tecnologia, você pode ter um descanso mental, diminuindo o estresse e a ansiedade. A oitava dica é praticar a humildade. Durante a quaresma, reflita sobre seus defeitos e busque melhorar como pessoa. O benefício, ao praticar a humildade e buscar melhorar como pessoa, você pode alcançar um crescimento pessoal significativo. A nona dica é participar de atividades religiosas. Além de fazer a penitência, participe de missas, novenas, retiros, entre outras atividades que possam te ajudar a se conectar com sua espiritualidade. O benefício, ao participar de atividades religiosas, você pode se sentir mais próximo da comunidade e da sua fé. E por fim, a décima e última dica é não desistir. Se por acaso você falhar em alguma das suas metas, não desanime. Use isso como uma oportunidade para aprender e crescer. E o benefício, ao não desistir, você cultiva a perseverança, uma habilidade importante para alcançar seus objetivos de vida. Essas foram as 10 dicas e 10 benefícios para fazer a penitência da quaresma, caso você ainda não tenha decidido por fazer. Espero que essas orientações possam te ajudar a ter uma quaresma mais significativa e proveitosa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.